Fala turminha, aqui é a professora Denise, passando pra dar dois informes, recadinhos rapidinhos pra vocês. O primeiro é que a nossa campanha do agasalho 2022 já começou, você já pode começar a fazer as doações, trazer aqui pro colégio. É o dia 23 de junho, agora, serão aceitas as doações. Todos os agasalhos que forem arrecadados, calça, blusa, toca, meia, tudo vai ser doado aqui mesmo no colégio. Então, vamos colaborar e tornar o inverno de quem precisa muito mais. O segundo informe é que a partir do dia 6, segunda-feira, a gente começa a nossa semana maluca, é isso mesmo. E cada dia da semana você vai vir caracterizado com uma fantasia diferente, ou com uma roupa, tá bom? Não é obrigatório estar vindo caracterizado, haverá aula normal, tá bom? A única coisa é que a gente vai estar caracterizado com o tema do dia. Segunda-feira vai ser o tema pijama. Então, vocês podem ter uma super surpresa que a diretora vai estar preparando. Todos os alunos que, todas as salas que trouxerem prendas vão ter uma surpresa. Porém, a sala que trouxer mais prendas vai ter uma surpresa a mais. Então, organizem a turma de vocês pra começar a trazer as prendas, que tem que ser alimentos perecíveis, tá bom? E aí, a sala que trouxer mais prendas, tá? Vai estar ganhando aí a nossa semana maluca e vai ganhar uma surpresa também, turminha. Que todo alimento que for arrecadado vai ser doado, tá bom? Nesse mês de junho, aqui diretamente no Colégio Famoso Dourado, tá bom? Para as famílias que precisam da nossa ajuda, tá bom? Então, eu conto com vocês, tá? Na campanha do agasalho com as doações. A caixa já vai estar disponível para as doações na frente ali da saída do colégio. E também conto com vocês na semana que vem, na Semana Maluca, tá bom? Quem quiser pode estar vindo com traje de pijama, que é característico do Dia da Maluca. E não esqueçam de trazer as prendas de vocês, tá bom? Um alimento perecível. Beijo pra vocês e vamos lá, galera, engajar os nossos eventos, tá bom? Beijo. Lembrando, turminha, que as prendas podem ser entregues até o dia 10, tá bom? Sexta-feira que vem, que é durante a Semana Maluca, que é do dia 6 ao dia 10. Aí, até o dia 10, sexta-feira que vem, vocês podem estar trazendo as prendas de vocês.